Já está em Nanuque a Força Tarefa Estadual de Combate à Dengue. São 28 agentes de controle de endemias que vão se juntar aos de Nanuque durante duas semanas para intensificar o combate à dengue no município. Além dos agentes, dois ônibus e várias caçambas vão atuar no transporte e na retirada do lixo das casas e terrenos baldios. A Operação de Combate à Doença é uma parceria do município com o governo do estado e a Superintendência Regional de Saúde de Teoflotone. Agora que nós estamos chegando no período de alta transmissão, que vai do mês de novembro até junho de 2014, e agora nessa situação, nós vamos chegando ao tempo das águas, então a prolifação do mosquito aumenta. Então, como chegou a Força Tarefa para dar a força ao município, aqui para prevenir da situação, ou até de um outro sorotipo, que é o quadro, que está circulando, que ninguém tem imunidade, agora a importância da população nesse controle, junto a esses agentes, ela é muito interessante, ela tem que ser realizada, e a população tem que dar sua contribuição, porque 95% dos focos estão dentro de casa. O principal objetivo é extinguir a doença do município. Para isso, a comunidade tem que fazer a sua parte, como explica a assessoria de comunicação da Prefeitura de Nanuque. Essa parceria com a Prefeitura Municipal de Nanuque, entre o governo do estado e a Regional de Saúde, é muito importante, porque tem como objetivo diminuir e até acabar com o índice de dengue em nossa cidade. Então a gente pede, eu peço em nome do prefeito Ramon, que vocês recebam bem, e que recebam os agentes de saúde, porque são eles que são capacitados para extinguir essa dengue em nossa cidade.